Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer uma berinjela recheada no forno, gente, maravilhosa! Minha esposa aqui gosta da berinjela recheada com molho a bolognesa, mas hoje eu resolvi fazer com queijo e tomate. Então, chega de mais delongas e bora pra receita! E agora vamos cortar ela ao meio. Vou pegar esse descascador, essa pontinha aqui, pra retirar um pouco desse recheio. Já cortamos as nossas berinjelas, agora eu vou fazer um molhinho pra colocar em cima. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de azeite, com um pouquinho de orégano, ou pode ser manjericão. E agora eu vou colocar uma pitada de sal. Bem generosa. E vou colocar meio limão. O limão ajuda a tirar um pouco da acidez da berinjela, e não deixar oxidar muito. E agora vamos mexer. Vamos passar em cima da berinjela. E agora vamos mexer. Unte a forma embaixo, só um pouquinho. Eu esqueci de untar antes, gente, mas fica mais fácil. E o cheirinho do limãozinho tá maravilhoso aqui. Cheiroso, né? E ele faz com que a berinjela não fique oxidada também. E agora vamos levar no forno, ele já está quentinho, gente, pré-aquecido em 180 graus. E vamos deixar por cerca de 15 minutos. Vou utilizar um pouco de queijo fresco, mas você pode estar utilizando mussarela, queijo da sua preferência. E vamos cortar dois tomates. Vou colocar um pouco de orégano. Com uma pitada de sal. Vamos reservar. Já tirei a nossa berinjela lá do forno. Eu só vou fazer uns pequenos cortes. Não muito fundo pra não vazar do outro lado. E agora vamos colocar o recheio. E vamos levar ao forno por cerca de 20 a 25 minutos até o tomate dar uma desidratada. Voltamos, gente, com as nossas berinjelas do forno. E o nosso tomate já ficou assim sequinho. E agora é hora da gente experimentar, né? E eu vou colocar só um pouco de azeitonas por cima, só pra decorar mesmo, gente. E agora é hora da gente ver como é que ficou por dentro. Tá bem macio, gente, ó. O seu cheiro tá sensacional, viu? Bom demais. Ficou bem cozidinho a nossa berinjela, gente. Faça aí na casa de vocês. E deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa receita. Um beijão e fiquem com Deus! E aí E aí E aí